Então, vamos lá, nossa primeiríssima aula, como é que vai funcionar? Eu vou pôr o slide, você vai acompanhando aí do lado, e eu vou fazendo aqui na mesa do historiador, como é simples, certo? Ó, sequência, enquanto eu falo, eu vou escrever aí embaixo, vai olhando aí do lado, o que é uma sequência? É uma lista ordenada de elementos, esse elemento pode ser de números, configura-se, como é simples, certo? Assim, exercício número um, já sim, aluno, a gente aqui aprende na prática, completa, sete, as lacunas, o que é lacuna pro senhor? São esses espacinhos aqui em branco, que tem aqui, beleza? Das sequências numéricas, ele nem precisaria falar que é numérica, mas ele falou, só ver que tem número, né? É, é, não, e tem A, e tem A, tem A, 0, 1, 2, uma lacuna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, acho que é 3, muito bem, aluno, é isso mesmo, muito fácil, é muito fácil mesmo, mas olha que legal essa sequência, não sei se você já reparou. Mas essa é uma sequência, a gente tem um nome especial pra ela, a gente chama ela de Algarismos Indo-Arabes, que é difícil, aluno, é muito fácil, pode pensar num número aí, 571, isso, 571, vamos pro aqui do lado, cadê o 5, cadê o 5? Aqui, cadê o 7, cadê o 7? Tá ali, senhor, isso, e eu vou, tá ali também, senhor, o que isso significa? O que que isso significa? Qualquer número que você imaginar, ele vai estar aqui nos nossos Algarismos Indo-Arabes, é nada mais do que isso, senhor, e se repetir, não tem problema, 571, aqui também, então pode pensar em qualquer número, vai ser a junção desses 10 Algarismos Indo-Arabes, por isso que a gente fala que a nossa numeração, os nossos números é de base 10 ou decimal, que vem de 10 também, nada mais é do que isso, legal, professor, muito legal, também acho, b, 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 2, 4, 6, 8, 10, 12, claro, professor, ó, se você reparou, ele tá indo de 2 em 2, e aqui depois vai ser 14, muito bem, Alô, como é que vai funcionar isso daqui? Ele tá indo de 2 em 2, né, como eu já disse, vamos jogar, 10 pra 2, tudo é 2 em 2, e aqui são os nossos números pares, é uma sequência numérica também, e olha o item C, olha o item C, que legal, de 1 pra 3 também aumentou 2, são só números pares, não, não é isso, porque ele tá começando no 1, é 1, 3, 5, 7, então são nossos números, aí, botou pra encher ele 13, né, dá 11 mais 2, dá 13, e são os nossos números ímpares, então aqui são todos os 2, 4, 6, 8, 10, 12, inclusive, olha que legal, olha que legal, tá vendo esses três pontinhos? Essas duas sequências, elas são infinitas, enquanto a de cima, ela não tem esses três pontinhos, então ela é finita, o que que significa finita? Ela tem começo e fim, o que que é infinita? Ela tem um começo, mas ela não tem fim, então aqui vai aqui, ó, 16, 18, 20, 22, a mesma coisa aqui de baixo, 15, 17, 19, 28, e assim vai, nossos números pares ímpares, legal, bora pro nosso item 2, professor, complete, como assim, calma, complete as lacunas, isso mesmo, calma, tô invertendo as falas aqui, você já, já, bora, lacuna, complete as lacunas, são os nossos espaços aqui, a gente vai preencher das sequências conhecidas, então ele tá falando que é alguma sequência, você não tem número, não tem problema, lembra? Lista ordenada de sequências de elementos de figuras, então isso aqui também é uma figura, é um desenho, né, quando você escreve, janeiro, fevereiro, malacuna, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, muito bem, se você pensar, é uma sequência de dois meses, isso mesmo, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, muito bem, então, isso aqui é uma sequência finita ou infinita? Não lembra, professor, tem três pontinhos? Não tem, então ela é finita, ou seja, ela tem o começo e o fim, tanto é que não existe outros meses, além desses dozes que a gente conhece. Item B, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, vamos tentar continuar? Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite e manhã, beleza? O que ele tá falando aqui nessa sequência de figuras aqui do item B? É manhã, tarde, noite, é uma sequência que a gente conhece e ela é finita, porque ela não, ela não tem esses três pontinhos, professor, mas existe manhã, tarde, noite várias vezes? Existe, mas no item B, ele falou pra mim que é uma sequência finita, de quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, de sete elementos, finita, começo e fim, acabou, não tem mais nada, ele nem perguntou mais nada, a gente só tá indo um pouquinho além. Item C, direita, esquerda, pra baixo, pra cima, direita, esquerda, pra baixo, pra cima, a gente pode ficar famoso, não, você vai ficar horrível, é mesmo. Item C, então direita, esquerda, pra baixo, pra cima, direita, esquerda, pra baixo, pra cima. Então, a gente continua nessa sequência. Lembrando, isso aqui é uma sequência de figuras, de quantos elementos? Oito, tem quatro aqui e quatro aqui. E ela é finita, porque ela não tem os três pontinhos, tem começo, enfim, legal, é só isso, o item C, três, ele nem perguntou nada disso, né, só tá indo mais. Mas, complete as lacunas a seguir, item A, item A, item A, só agora complicou. Calma, aluno, ó, cinco pra dez, você fala, mas tem quatro lacunas, e depois o 35 aqui. Vamos pensar aqui, ó, de cinco pra dez, de quanto que ele vai? De cinco em cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, seis, seus olhos, os dedos. Sem problema, aluno, o importante é você não errar. Vamos fazer agora de cinco em cinco? Dez mais cinco, quinze, quinze mais cinco, vinte, vinte mais cinco, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco. Então, esse aqui é o item A, é uma sequência numérica, infinita, porque ela tem três pontinhos, e ela, se você reparar também, é a nossa tabuada do cinco, muito legal, né? Vamos ver o item B? Oito pra doze, aumentou quatro. O senhor começou com uma lacuna, não tem problema. Vamos ver o que a gente tem. Vamos começar do começo. Doze pra dezesseis, também aumentou quatro. Vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos aumentar quatro? Vinte. Vamos aumentar quatro? Vinte e quatro, tá dando certo. Vinte e quatro mais quatro? Vinte e oito. E vinte e oito mais vinte e dois, dá quatro. Então, agora, se a gente tá indo pra direita, a gente aumenta, pra esquerda, a gente tem que subtrair. Então, vamos subtrair oito menos quatro. Vai dar quanto? Vai dar quanto? Opa, vai dar quatro. Então, se você reparou também, o item B é a nossa tabuada do quatro, professor. Muito bem. E ela é, ó, tem três pontinhos, então ela é infinita, professor. Muito bem. Ela tem começo, mas não tem fim. Muito bem. É só isso. Pronto, acabou. Item C. Onze, doze, trinta e três. Lacuna, 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 setenta e sete. Onze pra vinte e dois, aumentou quantos? Onze. Vinte e dois pra trinta e três? Onze. O que a gente vai fazer assim? Então, o que a gente vai fazer? Aumentar onze. Isso. Quarenta e quatro. Aumentar onze. Cinquenta e cinco. Aumentar onze. Sessenta e seis. Aumentar onze. Sessenta e sete. Isso aqui é a nossa multiplicação do onze, e ela é infinita. Pode continuar. Não, oitenta e oito, não, oitenta e oito, não, o valor lá. Certo? Ah, é impossível. Calma, aluno. Ó, vamos apagar esses zerinhos aqui primeiro, ó. Quinze pra trinta? Aumentou quinze. Trinta pra quarenta e cinco? Aumentou quinze também. Se você pensar agora nos zerinhos, é só colocar dois zerinhos. Aumentou mil e quinhentos, aumentou mil e quinhentos, vai aumentar mil e quinhentos, e vai dar nosso seis mil, e vai aumentar mil e quinhentos, e só o nosso sete mil e quinhentos, e depois mais mil e quinhentos, vai dar nove mil. Então, essa aqui é uma sequência numérica, que aumenta de mil e quinhentos em mil e quinhentos. Legal? Aluno, essa foi a nossa primeiríssima aula. Olha o tanto de coisas que você aprendeu. Sequência numérica, que pode ser de números, ou são elementos ordenados de números ou figuras. Talvez você não sabia dessa. Algarismos indo-arábicos, a gente descobriu. A gente reforçou essa ideia, que é a nossa numeração de base dez, decimal. Números pares, números ímparos, sequências de calendário, figuras, muito legal. Tabuada, e a gente conseguiu associar a tabuada com uma sequência. Isso é só o começo das nossas aulas. Ah, você sabe o que eu deixei de fazer? Eu esqueci de colocar um check em todos os exercícios. Vai lá, põe um check no item 1, check no item 2 e check no item 3, porque você já fez três questões e acertaram as três. E vamos, se dá demais! E vamos, se dá demais!